Olha só que delícia, nós estamos aqui na Ageripe, está acontecendo um café colonial com uma apresentação da orquestra de viola aqui de São José do Rio Preto. Bom, acontecendo o café colonial aqui na Ageripe, que é um café solidário. Todos os ingressos que foram vendidos a 20 reais são para comprar fanela por uma causa muito justa. Eu estou aqui com as meninas todas da costura, a Cleudes e a primeira-dama, Maria Elza. Que projeto bacana, né? Eu adorei. Lindo. Quando elas me visitaram e disseram que gostariam de estar fazendo uma parceria para fazer ponchos para entregar para os idosos, eu abracei a causa na mesma hora. E eles estão lindos, Malu, e o contentamento das pessoas que estão recebendo. Então eu estou muito feliz com essa parceria. Já entregaram para dois asilos, mas ainda tem mais para fazer e precisa de planela. Cleudes? Nós temos mais 164 peças para fazer. 164. 164. Mas eu estou muito emocionada hoje de ver o quanto de pessoas que ouviram o nosso chamado e que se sensibilizaram com a nossa causa de voluntariado. Eu gostaria de dizer a todos que hoje à noite, quando você deitar e puxar o seu cobertor, diga a Deus, obrigado Senhor pelo meu lindo cobertor. Obrigado Senhor porque eu estou ajudando um idoso carente também se cobrir. Um cheiro de amor. Maria Elza, vocês receberam várias doações de flanela, né? Outras pessoas ajudaram. Você quer aproveitar e agradecer? Sim, nós recebemos a doação. Foi o tecido de moletom flanelado. Flanelado. Eu quero agradecer essas pessoas pela sua generosidade e estar doando esses tecidos para que a gente pudesse e estamos aquecendo o inverno dos nossos idosos. Muito obrigada. O voluntariado não para aqui. Aquecidos os idosos, roupa de neném, né? Há 40 anos, um pouco mais de 40 anos, eu faço um enxoval completo do bebê e a mãe vem buscar para aquecer o bebezinho. E isso me dá uma alegria muito grande. Cada vez que eu entrego um enxovalzinho de bebê, eu choro muito. E eu beijo muito a roupinha e digo assim, isso vai vestir um grande brasileiro. E agora, aqui como o povo é muito caloroso, eu vou continuar pedindo sempre a flanela. Ou se não eu mesma vou buscar como fazia antes, para que não pare as crianças também de receber a roupinha. Porque não é só os idosos que precisam. As criancinhas também sentem frio e o nosso coração fica muito dolorido com isso. Então nós queremos aquecer o máximo possível de criancinhas. E olha, se vocês quiserem saber mais, como participar, telefone da Geripe aqui na sua telinha. Liga para a gente, né? Né, Cleus? Liga. Vem participar, vem fazer parte dessa Turma do Bem. Obrigada, meninas. O meu viver solitar, vale, 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 vale. Que perver o seu amor.